Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e iremos abordar aqui três resoluções que aparecem em edital para concurso de professores, que são a resolução do Conselho Nacional de Educação nº 2, de 1997, a resolução nº 2, também, de 2015 e a resolução nº 2, também, de 2019. Inicio comentando que tais resoluções talvez não caiam no certame, porém, é exigência para assumir o cargo para quem for aprovado devido a atualizações de cursos de licenciaturas. No Brasil, professor é o profissional que ministra aulas ou cursos em todos os níveis educacionais, a saber, educação infantil, educação fundamental, ensino médio e ensino superior, além da educação profissional em nível médio e superior. Para a educação profissional, a resolução do Conselho Nacional de Educação nº 2, de 1997, extingue a licenciatura oferecida nos chamados cursos de esquema, criados pelo Decreto 432, de 1971, para a capacitação de docentes e cria o Programa Especial de Formação Pedagógica, né, para portadores e diploma superior que procuram habilitação para atuarem no Magistério de Ensino Médio. Desta forma, torna-se possível que qualificar também os profissionais para atuação em sala de aula nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, pois a resolução salienta a carência de professores para as disciplinas profissionalizantes. Tal resolução, né, nº 2, de 1997, determina que a estrutura curricular dos programas de formação esteja dividida em três núcleos, Contextuação, Estrutural e Integrador. A carga horária deve ter 540 horas, das quais 300 horas para atividades práticas de estágio. resumindo, então, a resolução nº 2, de 1997, trata dos programas especiais de formação pedagógica de docentes, tanto para disciplinas do ensino fundamental e médio, quanto para professores da educação profissional de nível médio. Já a resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, impõe às instituições formadoras o prazo de dois anos, né, a partir da homologação da resolução para reestruturar os projetos político-pedagógicos dos cursos de licenciatura, adequando-os às normativas vigentes. A resolução nº 2, de 2015, define que a formação inicial, a formação continuada, a formação de complementação pedagógica e a segunda licenciatura sejam de responsabilidade das instituições de educação superior em colaboração com os sistemas de ensino. Trata-se, portanto, de uma diretriz abrangente, cuja centralidade baseia-se na possibilidade de consolidação da organicidade e da articulação efetiva entre formação inicial e formação continuada. A complementação pedagógica destina-se tanto aos portadores de diplomas de graduação como aos não licenciados. A carga horária desta complementação varia entre mil horas e mil e quatrocentas horas, pois depende da aproximação da formação inicial com a licenciatura pretendida. A duração da formação dependerá da aproximação da graduação inicial com a titulação pretendida. Tal resolução apresenta-se como recurso provisório e emergencial de formação de professores com o intuito de superar o improviso, ou seja, professores não habilitados que lecionam, sobretudo em cursos de formação profissional, sem a devida formação pedagógica. A diretriz indica que em um prazo de cinco anos, a contar da sua publicação, o MEC avaliará a necessidade de permanência ou não desse dispositivo. E se tratando da resolução do Conselho Nacional de Educação nº 2, de dezembro de 2019, é nela que é definida as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica. E institui a base nacional comum para a formação inicial de professores da educação básica para atender os direcionamentos da base nacional comum curricular. E a anterior, diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada em nível superior de profissionais do magistério para educação básica. Ainda que a resolução da CNE nº 2, de 2015, não esteja mais em vigência para os novos cursos de formação de professores, considera-se essencial avaliar suas orientações para, posteriormente, compreender as mudanças que a recente resolução nº 2, de 2019, perpetra. No dia 20 de dezembro de 2019, a resolução CNE-CP nº 2, de 2019, instituiu as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para educação básica e a base comum para a formação inicial é fundamental observar que uma importante modificação na carga horária é ressaltada no capítulo 7, artigo 22, onde diz a formação para atuar em administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, nos termos do artigo 64 da LDB, lei de diretrizes e bases da educação, ou com centralidade em ambientes de aprendizagem e de coordenação e assessoramento pedagógico, pode-se dar em 1. cursos de graduação em pedagogia com aprofundamento de estudos nas áreas de que trata o caput e que possam, possuam, né, uma carga horária mínima de 3.600 horas. E 2, né, cursos de especialização, lato-sensos, lato-sensos ou curso de mestrado ou doutorado nas áreas de que trata o caput, nos termos do inciso 2 do artigo 61 da LDB. Parágrafo 1º, né, o aprofundamento de estudos de que trata o inciso 1 será correspondente a 400 horas adicionais às 3.200 horas previstas, né, para o curso de pedagogia. Então, de acordo com a nova resolução, caso o acadêmico almeje atuar na administração, planejamento, inspeção, supervisão e na orientação educacional, deverá realizar um aprofundamento de estudos, cuja a carga horária é de 400 horas. Ou poderá buscar esse aperfeiçoamento em cursos de especialização, especialização, lato-sensos ou estrito-sensos. Assim, compreendemos que, na prática, os cursos de licenciatura em pedagogia terão a carga horária de total de 3.600 horas, para que possam proporcionar ao acadêmico todas as possibilidades de atuação profissional. E, por fim, vale ressaltar que, desde a década de 1990, o país passa por uma intensa modificação em sua legislação educacional, que visa atender aos intentos da sociedade capitalista. Antes, o capital necessitava de mão de obra com competências, habilidades e flexibilidade em um cenário de acentuação das disparidades econômicas e do desemprego. Agora, faça urgente também que os sujeitos desenvolvam suas competências socioemocionais, que sejam resilientes, tenham autocuidado e que saibam resolver problemas. E é isso. Espero estar contribuindo. E não deixe de inscrever-se aqui no canal para continuar recebendo atualizações e, além do que, dar uma forcinha. Compartilhe também aí. Forte abraço!